Imagina se você pudesse pegar os aspectos da Sony S7S III e colocar na Sony ZV-E10. Segundo o site de rumores da Sony, no dia 29 de março, que foi confirmado, segundo eles, a Sony vai lançar a Sony ZV-E100, que vai ser uma espécie de Sony ZV-E10, só que com sensor full frame, o que vai ser insano, tá? Eu já vi vários gringos comentando, até então era apenas rumores, mas segundo o site de rumores, foi confirmado que a Sony vai fazer esse lançamento. Inclusive, já tem alguns aspectos que eles disponibilizaram e que eu quero passar com vocês aqui nesse vídeo e também saber o que vocês acham sobre isso. A Sony ZV-E100 definitivamente não vai ser uma câmera voltada para iniciantes. Só pra gente ter uma base, a Sony ZV-E10 custa 700 dólares. Segundo o site de rumores da Sony, a Sony ZV-E100 vai custar menos de 3 mil dólares. Então eu vou colocar como base aqui que ela vai custar por volta de 2 a 2.500 dólares. Por que eu tô falando isso? A Sony A7C, eu chequei aqui agora o preço, na BH ela custa só o corpo 1.700 dólares. 1.798, mas 1.700 dólares. 1.700 dólares e ela não tem nenhum dos aspectos que a Sony A7S III tem, tá? É uma câmera incrível também, já é uma câmera muito mais compacta, que troca de lente e tudo mais, mas não chega nem perto da Sony A7S III. E segundo os aspectos que foram divulgados, a Sony ZV-E100 já é uma câmera voltada pra criadores de conteúdo, voltada pra vloggers, pra youtubers, assim como eu também, como minha é muito boa, né? Assim como eu também, assim como outras pessoas que viajam e que sabe o quão incrível é ter um sensor grande. A Sony ZV-E10, quando você coloca uma lente legal nela, já muda muito o aspecto, mas uma câmera full frame tem uma profundidade de campo e tem algumas configurações e funções que são muito foda pra quem produz vídeo, tá? Então, assim, tô com grande expectativa pra essa câmera e quero muito testar também quando sair, mas vamos aqui aos primeiros pontos que faz essa câmera ser uma câmera incrível e ser uma câmera profissional pra profissionais que produzem conteúdo. Ela vai ter 12 megapixels, assim como a Sony A7S III. A Sony ZV-E10 tem 24 megapixels, é o dobro da Sony A7S III. A Sony A7S III é muito conhecida por conseguir ter um ISO absurdo. Eu consigo filmar até 409 mil de ISO. Eu consigo usar ISO 32 mil, 64 mil, muito tranquilamente, tá? Se o ambiente estiver preparado, então nem se fale. Então, assim, o ISO dessa câmera aqui é muito surreal. Quando chega em 12 mil, ela praticamente zera o ISO de novo. Então, de 12 mil pra frente é como se você tivesse começado no ISO 100, sacou? Então, é muito surreal. Essa câmera aqui é muito surreal pra trabalhar à noite. E pra quem produz conteúdo, pra quem produz vlog, tá sempre filmando em vários locais diferentes, nem sempre vai ter uma luz como essa pra poder iluminar. E ter um sensor que consiga filmar no escuro muito bem vai ser, assim, um game change pra uma câmera compacta aí pra poder produzir conteúdo, tá? Ela tem o mesmo sensor que a Sony A7S III, tá? O mesmo processador que a Sony A7S III. Também vai ter um chip de inteligência artificial dedicado. Não sei o que isso quer dizer. Se vai ser só em relação ao foco, se a câmera vai ter algum conjunto de coisas inteligentes utilizando a inteligência artificial. Afinal de contas, também, a câmera já tem muita inteligência artificial, né, aqui dentro. Mas se vai ter mais alguma outra coisa, não sabemos ainda. Outra coisa, vai ter o mesmo cartão que a Sony A7S III. E olha, se prepara, por isso que essa não é uma câmera pra Amador, porque esse cartãozinho de memória aqui, gente, custa 400 dólares. Então, assim, 400 dólares aí no Brasil, você já viu quanto que dá, né? Então, assim, não é um cartão de memória barato, tá? Dá pra filmar com outros cartões de memória? Dá, mas você não vai estar usando o potencial da sua câmera. Então, não sei pra que você comprou uma câmera se você não comprou um cartão de memória bom pra ela também. Então, você só compra se você vai poder comprar o cartão de memória. Não aconselho, tá? Inclusive, isso você aplica pra outras câmeras também. Comprou uma câmera boa? Compre um cartão de memória muito bom. Porque você quer ter qualidade. Quando você não tem um cartão bom, a câmera não consegue processar a imagem com qualidade pra você. E aí, você fica sempre fazendo gambiarra com aquela imagem, mais ou menos, né? Então, assim, vai ser um CF Express Type A, que é esse aqui. E ele é um cartão que custa caro, tá? ISO vai ser estendido de 80 mil até 102 mil. E de 102 mil ele estende, né? Ele é expandido pra 409 mil. Isso aqui é muito surreal. 759 pontos de foco. O que é muito bom pra poder conseguir manter a leitura do olho, a leitura facial, a leitura de objeto ou animal quando você estiver filmando. Enfim, é muito bom isso aqui, tá? Não vai ter viewfinder, assim como a Sony CVA10, né? Não tem viewfinder aqui em cima, o que inclusive dificulta um pouquinho pra poder fotografar. Mas, como é uma câmera especificamente criada pra vlog, é igual a fx30 ou a fx3. São câmeras criadas exclusivamente pra vídeo. Então, eles nem se preocupam com o viewfinder. Embora, uma das minhas escolhas que eu tenha feito na minha vida, né? Por que que eu fui pra Sony A7S III e não fui pra uma Sony fx3? Porque eu tenho viewfinder nessa câmera e eu uso muito viewfinder pra poder filmar também, tá? Eu uso viewfinder pra poder filmar, uso viewfinder pra poder fotografar, então não vivo sem o viewfinder. Mas ainda não se sabe, né? Vai que eles colocam um viewfinderzinho igual tinha na linha RX100 da Sony. Um viewfinderzinho que você aperta aqui e sobe ele aqui no cantinho. Só de ter esse viewfinderzinho aí já seria muito legal, então assim, torcendo pra que eles coloquem esse tipo de viewfinder também. Segundo os rumores, uma das coisas que todos os videomakers adoram e também pra quem gosta de filmar em slow motion, ela vai fazer 4K60 e também 4K120 sem ter crop, o que é absurdo, tá? Você conseguir filmar sem crop, isso já acontece na Sony A7S III, não tem crop. Eu filmo 4K60, 120 aqui sem nenhum crop, então isso é muito bom. E se ela tiver esse recurso aqui, cara, vai ser assim, realmente absurdo. Porque nem a Sony A7IV, que foi lançada agora recentemente, tem, a Sony A7C também não tem. Então assim, vai ser um game change, tá? E segundo os rumores, ela vai filmar em 4K, 120 frames, 4, 2, 2, 10 bits em 600 megabits por segundo. O que significa que a gente tem muito megabit e isso é muito bom pra poder fazer slow motion com qualidade. Assim, é surreal, imagem crisp, tá? A bateria vai ser a mesma bateria da Sony A7S III. Essa bateria aqui é uma bateria muito grande, a minha tá personalizada aqui com regais. Essa bateria aqui vai ser a bateria que vai vir nela também. É uma bateria que dura muito, isso aqui é surreal, eu adoro essa bateria. Então vai ter uma bateria que dura muito tempo, que é essa daqui, NP-FZ100. Aqui tá dizendo que vai ser um corpo compacto bem parecido com a Sony A7C, mas os aspectos não tem nada a ver com a Sony A7C. Acredito eu que S-Log2, S-Log3, HLG, o Cine EI que eles colocaram agora na FX3, eu acredito que vai vir tudo instalado nela também, tá? Não é novidade pra Sony ter que desenvolver uma câmera desse tamanho aqui com sensor full frame, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Sony já tem a Sony RX1, R Mark I e Mark II, que são câmeras voltadas pra fotografia de rua e pra câmera de dia a dia também. Só que ela é uma câmera pequena, compacta, que tem 42 megapixels e tem uma 35 milímetros. Isso é muito legal em relação a essa câmera, é uma câmera que eu tenho muita vontade de ter, mas é uma câmera que custa 3.300 dólares. Então assim, não é uma câmera pra qualquer ser humaninho não, tá? Ela é uma câmera, assim, elite, muito foda, mas que entrega também uma qualidade incrível. Vou deixar linkado aqui também um vídeo de um fotógrafo que eu gosto muito, que ele faz fotografia de rua. Ele fez um vídeo com essa câmera em Tóquio pra fotografia, não foi pra vídeo, tá? Não é uma câmera de vídeo, é uma câmera de foto. Então vale a pena essa foto também, mas vale a pena assistir o vídeo porque é o estilo de vídeo que eu gosto muito. Já pensei em trazer aqui pro canal, inclusive, que é o PR. Não falo nos rumores, mas eu espero que tenha estabilizador interno, porque se é uma câmera criada pra vlog, foi a mesma crítica que eu fiz em relação à Sony ZV-10. Você faz uma câmera criada pra vlog que não tem estabilização interna, então vlog, você anda muito com a câmera, você tá em movimento com a câmera, então tem que ter estabilizador interno também. Então espero que tenha, não falaram aqui nos rumores, tá? Espero que seja leve, espero que tenha esse viewfinderzinho pequenininho aqui do lado. E o que eu não espero é que ela tenha o HDMI com padrão grande, né? Eu acredito que vai ser igual esse aqui na Sony ZV-10, vai ser USB-C, mini HDMI, uma entrada pra microfone e uma entrada pra fone de ouvido. Eu acho que vai ser só isso. Antes desse vídeo acabar também, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês um vídeo em que eu falo sobre comprar equipamento. Será que eu preciso comprar tudo que tá sendo lançado no mercado nesse momento? Como saber quando comprar e quando não comprar? Qual era a certa de investir o meu dinheiro? Então, se você quiser ver esse vídeo, é só você clicar nesse vídeo aqui. Vejo vocês lá.